Galera top da galáxia, dei um pulinho na cidade, busquei as telas pra cercar aqui, fazer o alambrado né Agora vou tá gravando aí o vídeo pra vocês, tirando os materiais dali do pallet né Fui lá na cidade pra encomendar o vidro, aí o cara que fazia o corte dos vidros não tava lá no momento Então não consegui trazer, mas já deixei pago, eu acredito que amanhã eu volto lá Aí eu já pego o vidro né, atrás, vou colar ele ali com silicone e na lateral eu vou colocar os escapes invertidos né Para o bem estar dos animais né Aqui estão as telas pessoal, ela é 5x10 tá aqui ó, o tamanho da espessura dos buracos Ela é soldada tá, além de ser trançada, não não é trançada não, só é soldada aqui ó Tá vendo, vocês conseguem ver aí Ela é de 1,20m, se não me falha a memória tá pessoal, tem que medir aqui depois, não me lembro certinho Então aqui tem 25m de telas, cada bola dessa tem, e vai faltar mais tela Essas aqui eu peguei em troco das outras portas que eu tinha comprado Aqui, acender a lâmpada lá ó Beleza, agora a gente vai desembalar os equipamentos né Tá aí ó, os equipamentos, vou abrir essa janela aqui, aqui tá 500 seus meninos, vocês não tem noção, tá mais de 40 graus aqui na Rondônia Pouca chuva seus meninos Galera top, está aqui os decantadores né, da linha Agronatur Esses materiais aqui, vocês encontram aí no site da Mejoneira Mix Como vocês podem ver, o material vem bem embalado, não vem material amassado né, vem bem protegido né Então quando você recebeu o equipamento aí na sua casa, não causar nenhum transtorno né Porque não é um material muito barato, mas é um material que tem qualidade, tá Então muito cuidado, você apicultor que está iniciando, quando for adquirir equipamentos, em site, no Facebook, no WhatsApp, procura procedência Em procedência, Mejoneira Mix e Agronatur, beleza seus meninos E o link para vocês adquirirem qualquer um desses equipamentos, seja decantador, centrífica, mesa superculadora Todo material para a linha Apicultura e Meliponicultura, vocês encontram no site da Mejoneira Mix www.mesaleiramix.com.br O link está aqui embaixo na descrição do vídeo E o cupom de desconto TNANUNESYT Que você não pode esquecer, para vocês obter desconto na compra aí no site da Mejoneira Mix Beleza? Agora vamos retirar, né Essas escolas, para a gente colocar aí no material exposto, né E já deixar eles no jeito que a gente está trabalhando depois Vou fazer uma corda aqui, que eu estava utilizando, né, durante o transporte Vocês viram ali E logo mais, pessoal, vou estar utilizando todos esses equipamentos aqui Que eu estou gravando vídeo para vocês ainda Eu estou deixando aí uns dois apiários para eu fazer a colheita do mel Já passou da época da colheita do mel aqui na região Como eu não tinha o local apropriado, né A casa que eu morava lá na cidade está alugada Onde tinha a minha sala de extração Então eu fiquei sem local para fazer a extração E o tempo foi passando, foi passando E a casinha aqui não estava pronta no jeito para eu trabalhar E as abelhas foram comendo mel Porque começou o período de vias cacete Mas ainda dá para fazer uma catação boa, né Nos apiários daqui da região Para vocês verem mais de perto Os decantadores são tão limpos Brilhosos, tão polidos o material Vocês conseguem ver meu reflexo lá dentro Bem fininho, por causa do formato do decantador, né Esse é um decantador, pessoal, de 400 quilos 400 quilos de mel E logo, logo vou mostrar aqui a vazão dele Como que funciona Não sei se vou dar conta de tirar ele sozinho daí Mas meu irmão está ali Qualquer coisa eu peço uma mão para ele Para vir tirar eles, né Também é parafusado a base nos paletes Então, nossa centrífuga 36 quadros Estou louco para estrear esse maquinário aí Para ver quantos de mel que sai em uma rodada Aquela outra pequena que eu tenho, né Uma rodada, né Uma batida Sai em torno aí de 25 quilos de mel Agora essa daqui é bem maior Eu acredito que vai sair aí uns 2 Uns 2,5 baldes de mel dessa centrífuga, né Cada batida Aqui, pessoal, vem pregado, né Tem um formão aqui Para me tentar soltar Tem um martelo Mas o meio do martelo caiu no chão Eu lembro quando estava reformando a casa Ele deixou o martelo caiu no chão Na cerâmica nova Fez um estrago Mas essa madeira é bem comum Como não é o espaço Vamos lá. Falei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Certo. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, não é difícil para estar desmantando esses pallets aqui, né? Estou tirando aqui com jeitinho para não bater o martelo no decatador, né? E eu quero aproveitar essas madeiras aqui também, né? Está vendo? Sai simples. Sai de boa esses madeiramentos aí. É pinos, né? Tchau. Tchau. Show de bola. Agora sim vocês conseguem ver aí o tamanho desse decantador. Nossa Senhora. Está parecendo aquelas caixonas d'água bem grandonas, né? Olha aí o tamanho desse equipamento. Olha aí o tanto de madeira aqui já. Já dá para cercar um quintal. É bem embalado, tá? O pessoal da Agronatur, ele está de parabéns, né? No envio das mercadorias. O pessoal da Mesa Liramix também. Nota 10. Muito bem embalado. A centrífuga também veio, tá pessoal? Embaladinha, vocês viram lá nos vídeos anteriores, né? Eu tive de tirar os pallets dela para caber atrás na carroceria da camanete, né? Olha aí o tamanho desse decantador. Praticamente quase da minha altura, né? Seus meninos. E aqui. Tampona dela aí. Agora vamos tirar o plástico aí para ver o brilho real desse material. Aço 304 próprio para colocar alimentos. Tá pessoal? Então esse aqui é o material de qualidade que vocês devem adquirir quando for montar uma água indústria. Ou até mesmo se não for montar uma água indústria. Até mesmo se não for montar uma água indústria, pessoal. É recomendado utilizar material de qualidade. Até mesmo você que não tem uma água indústria deve adquirir produtos de qualidade. Material específico para não começar do jeito errado. Lembra das portas? A legislação municipal permite a nossa legislação daqui do município. Mas para um selo maior não permite uma porta de madeira. Então se eu tivesse começado com o objetivo, com a visão lá na frente, eu não teria saído no prejuízo e colocado portas de madeira, tá pessoal? Mas vocês tem que aprender com o meu erro para não cometer nem a mesma falha. Eu não consegui um prejuízo grande aqui por causa que o prendeiro ficou com algumas portas e o rapaz que fez a planta também vai ficar com algumas portas. Então, vamos lá. Eita, aqui sim, seus filhos, tem procedência. Deixa eu mostrar pra vocês mais de perto. Olha aí, pessoal, tamanho desse decantador top da galáxia, seus meninos. Cê tá doido. Qualidade em primeiro lugar. Aqui, pessoal, o fundo dele é afunilhado, vocês podem perceber aí. Olha lá, ele é afunilhado pra baixo, né? Aqui o corte rápido. Já tem com o ovo é da rosca aí, né? Tem que tirar aqui o excesso. Prontinho. Esse corte rápido é muito bom. Aqui vocês regulam a quantidade que vocês querem que sai de mel, né? Pra encher as garrafinhas. Quer que saia muito? Vai vender mel a granel, ó. Sai a bica toda. Então, tem uma regulagem perfeita nesses cortes rápidos. Olha aí, ó. Os P. Todo em A304. Não ferruja, tá, seus meninos? A qualidade aqui é grande. Top. Da galáxia. Aí eu vou retirar dos demais aí e depois eu volto com a gravação. Tá. 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 Tá.